Oi, tudo bem? Meu nome é Stephanie e meu sinal de identificação na comunidade surda é esse. Bom, o conceito de educomunicação une as palavras em português de educação e de comunicação. Como vocês podem perceber em Libras, o sinal de educação tem essa configuração, esse movimento que parece distribuir informação, então educação. E o sinal de comunicação tem esse direcionamento, tem essa forma de mostrar a interação, né? Então vai e volta, vai e volta. Portanto, o sinal de educomunicação em Libras une também os sinais educação e comunicação. E fica assim o sinal de educomunicação, tá bem? Tchau, tchau!